Apenas grave O repertório de arroz no Brasil Recarga e pide a bola Quase você pediu pra terminar Quase que eu falei até que fim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Me aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar ou não me depois Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que fim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Me aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar ou não me depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar ou não me depois Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Meu parceiro Rodolfo Respeito o Bielo Meu parceiro Romário Moraes Meu parceiro David Oceano de Paripiranga E a Bahia que é o de Marais Viva!